Bom, e agora é fevereiro, já passou, bom, gente, começou o ano ontem, fevereiro, nossa senhora, fevereiro. Pois é, áreas, agitação demais, sociedades novas, com dinheiro, bastante dinheiro entrando e pré-emprego muito bom. Amor, ruptura total, ruptura gravíssima, inclusive com traição, ai, foi mal, hein, gente. Saúde, estresse de novo, já não foi janeiro? Eu acho que janeiro teve estresse também. Cuidado no trânsito, pois é. O signo que mais bate carro é o ariano. Jura? Você bateu? É o que mais bate, porque vocês, eu vou te dar um patuá, gente, eu tenho um patuá de São Jorge? Estou falando sério, cara. Patuá, eu não venço de fazer, porque ele é energizado por um lugar onde São Jorge comanda, para pôr no carro de você, ariano. Liga lá, no 3711-0180, eu não estou querendo vender, não. Eu estou achando que você tem que dar um patuá para os caras que têm carro de janeiro, que têm carro ariano. Bate demais, é estatística. Filho de São Jorge, os caras não querem nem saber. Eles montam no cavalo, porque para eles o carro é o cavalo, que era de São Jorge, e vão. São estúpidos, inclusive, né? Estúpidos é uma palavra muito forte, mas assim, agressivos no trânsito. Então, pelo amor de Deus, cuidado do trânsito, ó, carro batido, carro batido, cara. Quando tu bate o carro, tudo bem, vai morrer. Salmo 91, cor branca, banho de arruda, terça-feira. Touro, dinheiro. Hum, perigo de perder dinheiro que emprestar. Eu mesma não vou emprestar, nem adianta pedir. Ganho extra, quer dizer, vai entrar um dinheiro extra aí, possivelmente da justiça. Caso na justiça, inventário. Amor, novo amor a partir do dia 17, vindo para casar, até que enfim, hein, taurino. Saúde, preocupação demais com a saúde de pais, especialmente pai. Salmo, quer dizer, não é a tua, né? Mas você vai ficar preocupado. Salmo 22, cor amarela, banho de alecrim, taurino, esse mês é quinta-feira. Tem que tomar banho. Gêmeos, dinheiro. Não saia da casinha. Quer dizer, não fica, não pira, cara. Não monte nada. Ruim demais para emprego. Ai, coitado. Amor, terá toda a chance de se realizar com alguém novo. Saúde. Só podia, né? Ansioso demais, rói unha demais, né, geminiano. Dê tempo ao tempo. Isso aqui é tudo para ontem. Salmo 18, depois de velho a gente vê que não adianta. Cor azul clara, banho de carqueja, geminiano. Vamos fazer esse mês, terça-feira o banho. Câncer. Cuidado com contratos. Não assine nada. Tenha prudência porque vai perder dinheiro. Nem me venda, nem compre nada. Amor. União na berlinda. Cuidado com frases mal faladas. Uma palavra sua pode gerar, o quê? Rupturas. Saúde. Você não tem nada, mas você tem carência afetiva. Solidão. Vai chorar demais. Tristeza demais. Salmo 40, cor amarelo claro. A rosa, banho de pétalas de rosa amarela na sexta-feira. Leão. Dinheiro. Marte vai te dar coragem. Marte vai te trazer algo novo. Vai te trazer promoção. Que bom. Amor. Diálogo e caminhos para amor. A gente vai ter que ter muito diálogo para não ter uma ruptura em um casamento teu. Tome cuidado porque vem alguém novo chegando. Isso vai balançar inclusive seu casamento, cara. Saúde. Dores musculares demais. Costas, né, 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 né. Estresse demais. Salmo 49, cor verde. Banho. Folhinhas de girassol. Quarta-feira. Virgem. Dinheiro. Renovação total. Vai colher o que plantou. Que bom. Ano passado, né? Bom para emprego. Amor. Finalmente grande novo amor. Até que enfim, cara. Pois é, virginiano. Esse mês vem teu amor. Saúde. Recolha os cacos mentais. Quer dizer, tudo quebrado. Para você dormir melhor. Caco mental é terrível, né? Está tudo ali, olha. Atrapalhando. Salmo 27, cor laranja. Banho de melissa. Segunda-feira. Libra. Dinheiro. Se lance em novos projetos. Em novos desafios. Pois você ganhou na loteria. No modo de dizer. Sorte grande este mês. Eu não estou falando aqui que você vai ganhar na lota. Eu estou dizendo que é um mês maravilhoso, Libriano. Amor. Depois do dia 15, seja mais carinhoso com o seu parceiro. Cuidado. Nada de novo no amor. Ou seja, está sozinho e vai continuar. Saúde. Elimine pensamentos negativos. Salmo 17. A cor é lilás. E o banhinho é erva cidreira. Escorpião. Dinheiro. Júpiter e Sol, pelo amor de Deus, te trarão muita chance de ganhar dinheiro. Não empreste dinheiro nem para o seu irmão. Eu estou avisando. Amor. A partir do dia 11, chances de um grandissíssimo amor chegando. Saúde. Dor de cabeça e insônia. Dor de cabeça e insônia. Salmo 49. A cor é lilás. O banho é de lavanda. Escorpião. A gente vai fazer esse mês, sexta-feira. Sagitário. Dinheiro. Mil chances de emprego a partir do dia 11. Bom para empreender. Coração. Não procure brigas por conta de ciúmes. Por pode haver ruptura, sim. Se estiver só, a partir do dia 21, amor chegando. Saúde. Não olhe no retrovisor. Ai, tem gente que vive olhando o que passou. Pelo amor de Deus. O passado já passou. Para de nostalgia. Salmo 51. Cor amarela. Cor amarela. Banho de rosa vermelha, as pétalas. Sagitário a gente vai dar na quinta esse mês. Capricórnio. Dinheiro. Hora de trabalhar para você. Monte algo agora. Será mil. Vai sem medo, Capricórnio. Amor. Na segunda semana desse mês, situação tensa. Muito tensa. Compulsiva e traição. Pode ser tua traição. Saúde. Está esgotado, sem ânimo e com angústia. Toma cuidado. Só trabalha, né Capricórnio? Salmo 13. Cor branca. Chá de boldo. Capricórnio em segunda-feira. O banho. O chá que eu falo é banho. Aquário. Dinheiro. Chances de empregos maravilhosos. Sociedade e parceria em alta a partir do dia 20. Amor. Terá uma paixão. Paixão. Fulminante. Que não vai levar a nada. Possivelmente uma pessoa que já é casada. Que horror. Cuidado, né cara? Saúde. Tua energia está muito nervosa. Se organize um pouco. Salmo 10. Cor azul. Chá de rosa branca. Pétalas. Dia. Sexta-feira. O chá que eu falo é o banho. Peixes. Dinheiro. Confrontos e brigas. Nossa, por causa de dinheiro. Não pegue novas responsabilidades financeiras. Vai dar errado. Amor. Intuição forte. Que te trará um amor para valer. Possivelmente do passado. Saúde. Mal estar passageiro. E muita insônia. Salmo 19. A cor é grenar. Grenar, gente, é vinho, tá? Nossa, grenar é antigo, cara. Banho. Um chazinho de boldo. Boldo vai ser bom para peixes. Você escolhe. Ou boldo ou alfazema. Dia. Sábado. Espero que vocês tenham gostado. Um feliz fevereiro, né? Beijo. Tchau. Obrigado.